Quer saber todas as novidades da música e principalmente do pagode baiano? É só acessar www.galeradogueto.com.br Respeite esse site, brother! Esse é o novo hit que vai entrar nessa cabeça Esse é o novo hit que vai entrar nessa cabeça Eita, eita, eita Eita, eita, eita Eita, eita, eita Eita, eita Se quer adivinir, eita Eita, eita Eita Eita, eita Eita, eita 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 Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. 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 Eu te amo. Eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo, eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo, 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 eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Pari de pirraçar Do cama vir a pirraçeta Pega a roupa, choca Pega a roupa, choca Pega a roupa, choca Eu não tinha piraceta, eu não tinha piraceta 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 Eu não tinha piraceta Eu não tinha piraceta A chica da costeva não había, de las certas estão lá O peão do peruca já foi, acerta Dijonada, vence agora Onçosa, vence agora E o filho do Palaca, é só a vida E o filho do Palaca, é só a vida Se inscreva no canal.